O macOS Sonoma é um dos melhores updates que já tivemos nos últimos anos. Apesar de a gente ver somente as atualizações estéticas, visuais, por trás, a Apple deu uma grande atualizada nele. Mas ele não é perfeito. E com alguns aplicativos, você pode melhorar o já excelente macOS Sonoma e deixá-lo mais com a sua cara e também muito mais produtivo. Então, assista esse vídeo até o final e conheça alguns aplicativos que irão turbinar a sua experiência no macOS Sonoma. Eu sou o Alex e você está no VlogTec. Bora lá? O primeiro recurso que a gente não poderia deixar de falar no macOS Sonoma é o papel de parede. O papel de parede do macOS Sonoma, hoje, ele é um vídeo. Então, se a gente está aqui na nossa tela do macOS Sonoma e a gente bloquear a nossa tela, veja que o nosso papel de parede começa a movimentar, porque ele é um vídeo. E assim que a gente volta, digito aqui minha senha e volto, ele vai parando e volta a ser o papel de parede. Isso é muito legal. E saiba que a gente pode deixar ainda melhor o nosso papel de parede dentro do macOS Sonoma. O aplicativo que eu vou mostrar agora é esse aqui, iWallpaper, Live Wallpaper. Com ele, a gente pode ter papéis de parede que são realmente vivos. Eles estão se movimentando. Olha só. Esse aqui é o aplicativo já instalado no meu Mac. Aqui a gente pode escolher entre inúmeros papéis de parede animados. Olha só que legal. Então, aqui, eu vou pegar um aqui, esse aqui, Nebula. Eu já baixei ele aqui no meu Mac. Toda vez que você seleciona um vídeo que você quer colocar, você tem que fazer o download. Esse aqui já está aqui. A gente pode colocar, olha, Set as Wallpaper. Olha só que legal. Ele animou o nosso papel de parede. Ele dá vida no nosso Mac, não é verdade? Minimizar aqui as coisas, olha. Olha só que legal. A gente tem ainda aqui no iWallpaper, a opção de Energy Settings, de energia. Por exemplo, desabilitar ele quando estiver na bateria. Ou seja, quando estiver na bateria, esse papel de parede não fica animado, ele fica parado. Eu tenho também Disable Dynamic Quando Desktop is Unfocused. Ou seja, se eu estiver no Out Space do Mac, ele para a animação para economizar energia, o processamento do Mac. E aqui ainda você pode optar por desabilitar ele em algum tipo de quantidade de bateria. Por exemplo, 50% eu vou colocar aqui. Então, quando eu tiver 50% de bateria no meu Mac, ele para a animação. Ele é um aplicativo grátis. Ele tem aqui embaixo a marca d'água, que você pode retirar ela, se você quiser, por R$24,90. Mas não me incomoda. Então, eu uso à vontade ele com essa marca d'água mesmo. E a segunda coisa que a gente vai falar aqui agora é dos widgets. No Mac OS Sonoma, a gente já sabe que a gente pode editar os widgets e colocar eles na nossa mesa, no nosso fundo de tela. Então, é só arrastar aqui rapidamente. Olha só. Já tem um relógio lá. Eu posso dar um concluído aqui. E eu posso colocar ele onde eu quero, dentro da minha mesa. Muito legal. Mas a gente pode querer ter widgets mais customizados ainda. E para isso, eu vou te mostrar um aplicativo que é bem legal, que é o Wideter. Olha só que legal. Ele customiza para a gente a nossa tela com vários widgets. Então, eu vou abri-lo aqui. Com ele, a gente pode escolher um tema. Você pode criar o seu tema. A gente pode ter temas já pré-feitos aqui dentro dele. Então, eu escolhi esse aqui, o Beginning. Você já está vendo aqui atrás. Veja, tem vários. Você pode customizar widgets. Olha só como ficou a minha tela aqui. Então, a gente tem aqui os originais do Sonoma. E aqui no meio veio várias coisas. E a gente pode customizar isso rapidamente aqui nos widgets. A gente pode selecionar Wallpapers. É muito legal, né? Ele é de graça, mas ele também tem uma versão paga. E aí você vai ter muito mais widgets, muito mais temas. Olha só aqui embaixo. Então, você tem valores aqui que você pode pagar e você tem muito mais recursos. Ele também fica aqui em cima na sua barra de menu, onde você pode chamar ele rapidamente e alterar os seus temas, os seus widgets. Olha só que interessante. Um outro aplicativo agora bem legal que eu vou mostrar para vocês, ele vai ajudar a gente a deixar mais inteligente o nosso dock. Eu vou ter que colocar o meu dock aqui para baixo. Ó, vou colocar ele aqui na parte inferior que eu uso ele na lateral para vocês verem como funciona. Esse aplicativo, ele deixa o nosso dock inteligente. Então, se eu tenho aqui uma generada do Finder aberta, por exemplo, ou qualquer outro aplicativo, você precisa usar a tela toda, o dock pode acabar ocupando um pedaço da tela ali embaixo. E com esse aplicativo que ele se chama IntelliDock, ele torna o nosso dock inteligente. Olha só que interessante. Eu vou minimizar aqui. Agora, se eu venho aqui com o meu Finder e encosto nele, veja que ele some automaticamente. Isso ajuda para a gente ter mais espaço de tela. Ele fica inteligente. E aqui em cima no aplicativo, você pode regular a sensibilidade disso. Menos, quanto menos sensibilidade, mais próximo do dock que você precisa estar para ele sumir. E quanto mais sensível você deixar, veja que ele não precisa chegar tão próximo do dock e o dock já recolhe lá embaixo e some. Bem interessante isso, né? E o mais legal é que esse aplicativo ele é completamente de graça. Então, você pode instalar no seu Mac já e sair usando agora. Eu abri a janela aqui do meu Safari e ele já sumiu aqui embaixo deixando espaço para a minha janela do Safari. Muito legal, né? Um outro aplicativo bem interessante que eu vou mostrar para vocês agora é uma coisa bem interessante de tarefas. Eu imagino que você use um aplicativo de tarefas para regerenciar suas tarefas, não esquecer de nada. Mas você tem que sempre estar abrindo ele, vendo suas tarefas, ticando a que você completou e tudo mais. Mas esse aplicativo que eu vou mostrar para você é aquela coisa que você tem que fazer um dia que você não pode esquecer de maneira nenhuma e isso vai estar fixado lá em cima na sua barra de menu. Essa carinha aqui que está sorrindo é justamente ele. Você clica e aqui eu posso escrever alguma coisa para me lembrar no decorrer do dia. Ir ao mercado no fim da tarde. No fim da tarde. Deixa eu arrumar aqui. Então veja que ele aparece aqui em cima esse texto para a gente. E a gente tem alguns recursos nele em configurações dele que a gente pode deixar mais curto, maior para aparecer o texto maior. Você pode regular isso à vontade. O tamanho do texto pode ser menorzinho, maior. Dependendo do quanto de espaço você tem na sua barra de menu, você pode regular essas coisas. Ele tem esses ajustes bem legais para você usar ele conforme for melhor para você. Então esse aqui é o aplicativo OneThink. Ele é completamente de graça e você pode usar ele agora. O recurso que eu vou mostrar agora para você é um recurso bem interessante principalmente se você veio do Windows para o Mac. No Mac a gente tem o Alt Tab do nosso teclado que a gente pode alternar entre aplicativos. Mas ele de certa maneira é bem limitado porque você vê só as ícones dos aplicativos. E eu vou mostrar para você agora um outro aplicativo chamado Alt Tab que se você veio do Windows você vai gostar muito dele. Porque no Alt Tab a gente consegue alternar entre aplicativos mas ele mostra para a gente um preview de cada tela. Olha só que interessante. E também, claro, se você tem mais de uma janela do mesmo aplicativo ele mostra para a gente aqui. E outro recurso bem interessante que a gente tem nele é quando a gente passa o mouse em cima de cada janela do aplicativo a gente tem algumas opções aqui como desligar, fechar, minimizar, deixar ele em tela cheia. Então a gente pode fazer essas coisas diretamente nele. A gente tem nas preferências dele várias coisas legais como por exemplo os controles que a gente pode determinar o tipo de atalho de teclado que a gente quer para isso. Então ele tem várias opções muito legais que você pode explorar e usar ele com mais eficiência do que usar o original do Mac. E se você usa o Mac e principalmente se o seu Mac tem o SSD de 256 GB somente esse aplicativo aqui, Cleaner App é essencial para você. Por quê? com ele ele faz uma varredura no seu SSD e te dá o tamanho dos arquivos aqui. Você pode gerenciar isso. Então você pode vir em Largest Files por exemplo ver aqueles arquivos que são pesados e apagar. Você pode ver os aplicativos que estão duplicados no seu Mac. Você tem vários recursos aqui para poder gerenciar melhor os arquivos do seu Mac e deixar seu Mac sempre com tudo aquilo que você realmente precisa nele e a sua HD o seu SSD ficar sempre limpo e bem utilizado. O Cleaner App está na Mac App Store ele é um aplicativo de graça que tem recursos pró também que você pode pagar mas que a versão de graça você pode fazer muita coisa com ele. Se você está gostando das dicas que eu estou dando aqui de aplicativos já deixa o like nesse vídeo assim o YouTube sabe que esse conteúdo é relevante e vai mostrar para mais pessoas e também assine o canal. Clique no sininho para receber a notificação toda vez que colocar um novo vídeo aqui. E ainda falando de aplicativos se você usa a Mac App Store para baixar seus aplicativos muito legal você por ele automaticamente você vai ter update de seus aplicativos mas se você não usa ele pode ser mais chato você fazer update de aplicativos e para isso eu vou mostrar um aplicativo aqui para você ele faz uma varredura no seu Mac e faz automaticamente a atualização dos seus aplicativos o aplicativo se chama Lettest com ele olha só ele dá uma varredura no nosso Mac a gente pode até vir aqui em visualizar mostrar aplicativos instalados tirar ou seja ele vai focar somente naqueles que estão para atualizar ele mostra para a gente aqui os aplicativos que precisam de update no nosso Mac seja na Mac App Store seja aplicativo que você baixou na internet tanto faz e aqui diretamente no Lettest a gente pode atualizar todos eles para isso você pode vir aqui em ficheiro atualizar tudo clicou em atualizar tudo ele vai fazer automaticamente atualização para nós e todos os aplicativos automatizando e facilitando muito a nossa vida no gerenciamento dos aplicativos do nosso Mac muito legal não é verdade? e ainda falando de gerenciamento do seu Mac e de arquivos vou te mostrar um aplicativo muito legal e que ele vem com o Setup o Setup é um aplicativo que te traz mais de 200 aplicativos muito legais é como se fosse o Netflix só de aplicativos você faz uma assinatura mensal você tem acesso a muitos aplicativos dentre eles esse aqui o CleanMyMac que eu utilizo ele muito dentro do CleanMyMac você tem todas as opções que eu mostrei para você de gerenciar arquivos pesados nos seus aplicativos fazer updates ele faz uma redura no seu Mac e ainda te faz uma limpeza nele você pode fazer semanalmente e seu Mac vai ficar sempre muito otimizado ele é muito top eu recomendo demais ele que você use no seu Mac semanalmente e o próximo aplicativo que eu vou mostrar para você que é bem legal você ter no seu Mac é o Gemini veja ele também está no Setup e ele é um aplicativo muito interessante porque ele faz o que? ele busca no seu Mac está sempre tentando achar para você arquivos duplicados ou seja arquivos que são idênticos mas que está no seu Mac ali jogado em algum canto dentro do seu SSD com isso ele otimiza muito o seu gerenciamento de arquivos então veja ele acaba com as duplicatas do nosso Mac ele é muito legal porque ele faz uma varredura e mostra para a gente o que a gente tem de arquivo duplicado no Mac vou dar o seguinte aqui então ele detecta duplicatas busca coisas similares idênticas ou não cópias desperdiçam espaço agora o Gemini busca arquivos similares e as coloca em destaque então mesmo que não seja idêntico ele consegue detectar se são coisas muito similares para você poder gerenchar os seus arquivos olha só ele aprende com a gente ele fica no seu Mac ali observando o que você faz ele aprendendo com o seu uso e deixar o seu Mac sempre super otimizado então aqui ele é muito simples de uso é só você arrastar uma pasta aqui e vai fazer essa varredura para você você pode clicar no mais aqui também selecionar a sua pasta pessoal direto a sua pasta de imagens fazer a busca e ver as duplicatas ele é muito top e eu também recomendo muito que você tenha ele no seu Mac e o aplicativo que eu vou falar agora é um aplicativo que inclusive é o primeiro vídeo que eu fiz aqui no canal que eu vou deixar aqui o card que é o Messi o Mac ele não vem com o gerenciamento da sua área de transferência ou seja, todo o Command C, Command V que você faz no seu Mac você acaba perdendo isso e o Messi está aqui para justamente gerenciar isso para você então tudo que você vai dando Command C, Command V no seu Mac ele vai guardando e aí com a tecla de atalho você rapidamente acessa ele e aqui está vendo esses três primeiros itens aqui são itens que eu copiei e colei e ele deixa para a gente no histórico você podendo acessar isso rapidamente ele gerencia muito bem a sua área de transferência e vai otimizar muito e explodir a sua produtividade quando a gente está falando de copiar e colar no Mac e uma pegadinha que tem nele que muita gente já mandou nos comentários do vídeo do anterior é o seguinte baixar ele é completamente de graça só que você vem aqui download now tá você cai aqui nessa página e aqui ele pede para você escolher um preço para baixar e as pessoas falam poxa, mas ele não é de graça para você botar o valor e tal não você pode colocar zero aqui adicionar ao carrinho e aqui você vai baixar ele normalmente ele é completamente de graça quando você baixa por aqui pela Mac App Store ele é pago mas por aqui ele é completamente de graça instale ele porque ele é um aplicativo indispensável para você ter no seu Mac o Mac OS Sonoma fica muito melhor e muito mais produtivo quando instalamos algum desses aplicativos que eu mostrei não é verdade? e se você tem algum outro aplicativo que também explode a nossa produtividade e melhora muito o Mac OS Sonoma deixa aqui embaixo nos comentários desse vídeo e se você chegou até aqui dê um like nesse vídeo assim o YouTube sabe que esse conteúdo é relevante e vai mostrar para mais pessoas e também não deixe de assinar o canal e clique no sininho para receber notificação toda vez que colocar no vídeo aqui por hoje é só pessoal muito obrigado e até a próxima e até a próxima e até a próxima